Confirmado o pênalti, Rafael Veiga pega a bola pra cobrança, conversa com ela. Do outro lado tem o exímio pegador de pênaltis, que já pegou muito pênalti do Messi lá na Espanha. Diego Alves contra o Rafael Veiga, 27-28 jogados do segundo tempo em Brasília. É o Palmeiras tentando empatar a peleja que vale taça, Supercopa do Brasil. Que jogo, que tarde de domingo. Vem de novo o Palmeiras pra cobrança de pênalti pra tentar empatar a partida. Ajeita a meia da perna esquerda ali o Rafael Veiga, espera a autorização do árbitro. Ganha um tempo, embaça, respira. Tenta ganhar um pouco mais de calma também o camisa 23 do time do Palmeiras. Ajeita a bola na cal, na mancha pra cobrança. Diego Alves no centro do gol, tá atrás inclusive da linha. O árbitro vai lá, avisa pra ele que ele tem que tá com o pé na linha, nem à frente nem atrás. Rafael Veiga pra cobrança é canhoto. Um, dois, três, quatro, cinco passos. Vem quase na linha de frente na grande área. Pro gol à direita do seu rádio, o Palmeiras tem pênalti. Partiu o Rafael Veiga, bateu, caçapa! GOOOOOOOL! 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 Do Palmeiras! Rafael Veiga no cantinho esquerdo, o goleiro foi lá! Mas ela passou rasante e forte no fundo do gol. 29 minutos de jogo em Brasília. O Palmeiras empata o jogo. Busca um empate ao seu estilo. Pênalti bem batido. Gol, tá lá dentro. Caçapa pro Palmeiras, tem jogo! Muito jogo! Agora 29 da etapa final. Dois para o Palmeiras, dois para o Flamengo, Maurício Ferreira!